Boa noite. Hoje, Domingo das Mães, reúno todas as mães brasileiras na Mamãe Terra. Porque a Mamãe Terra se distribui por elas. A Mamãe Terra as gera. E elas geram a humanidade toda. Então, as nossas mamães são apenas a Mamãe Terra diversificada para atender o DNA humano que Deus registrou no sistema biológico solar. Mamãe Terra para fornecer os invólucros físico-químicos ela se distribui pela mulher. O sentido da Virgem Maria era a Mamãe Terra se dá do tamanho do absoluto para nascer de uma mulher. Os teólogos da antiga idade imaginavam que só poderia a Mamãe ter o tamanho a Mamãe de Deus ter o tamanho da Terra. E então Virgem Maria significava isso nos primórdios do significado do termo. Depois, então, isso pegou conotações interesseiras no percurso da exploração da lição que Deus nos transmitia como empreendimento de exploração uns dos outros. Sempre uma infinita, aliás, uma ínfima minoria explorando uma infinita massa. Mas isso não leva a culpar o teatro. vejam as crianças brincando. Elas fazem isso. Sempre uma querendo se impor sobre as outras. E as outras também aceitando isso. Porque se não há aceitação, não disseja a ideia ou o desejo. Então, a grande massa sempre aceitando um líder. E aí, esse líder, é claro que começa a receber um pouquinho de um, um pouquinho de outro. E daí, ele começa a gostar daquilo. Duas coisas que diz a psiquiatria. Não há estrutura moral humana que não se deixe tocar por elas. É a riqueza e o poder. E essas duas coisas, então, nascem disso. A necessidade que a humanidade tem de líderes e a tentação do líder no poder e no dinheiro que isso lhe gera. temos um caso típico aí do bispo, pastor, não sei como é que se chama ali, de Macedo, do Valdomiro, sou fã do Valdomiro, aquele chapéuzão dele, tremendo de um safado, mas reúne multidões em torno dele. eu fico imaginando se ele e o Bolsonaro se juntassem na política, o que esses dois não iam fazer? Que Bolsonaro também não tem o que ser imaginado e safar a Deus é que aquele corpo não abrigue. A partida, gente, ele é bem mais demoníaco do que o Valdomiro, porque o Valdomiro ainda os filhos dele estão lá junto com ele, no negócio dele, lá de arrecadar milhões dos fiéis e o Valdomiro não faz isso, o Valdomiro rouba os cofres públicos, milhões e milhões. Nesse tempo que ele está no governo, aí roubou, já imaginando quanto? Quase 4 trilhões? Se isso aí não resultasse em infração, que agora já passou de 46% de infração, quer dizer, mais fome, mais miséria, no resto não prejudicava em nada, porque dinheiro frio e o sistema financeiro internacional se acabou, então não prejudicaria em nada, o que prejudica é isso, gera mais fome dentro do Brasil, mais miséria. Então é a única coisa que o Bolsonaro está praticando de junho. Aliás, amanhã eu vou entregar para ele a minha declaração de que eu tive pensando bem e ele disse que só sai lá do, porque ninguém tira ele lá da cadeira, quer dizer, nem para levantar ele de lá, ele não aceita ninguém pedindo isso, e que ele só sai lá de dentro do palácio se Deus tirar ele, mas terá de tirar morto. Eu nunca comprei briga de ninguém, nem bem pequenininha, agora eu comprar uma briga desse tamanho dele com Deus, mas jamais sou louco. Então, eu estou entregando para ele oficialmente a minha declaração de que ele pode desempenhar essa briga dele com Deus lá, porque eu não estou metido nela. e só vou saber da notícia se ele morreu aí pelos jornais, pelas mídias dele. Não quero saber como ele vai viver, como ele vai se portar lá dentro do Palácio do Planalto. Eu já estou providenciando o escritório provisório da Presidência da República, já tivemos um precedente disso aí na época da abertura enquanto os políticos processavam a passagem do presidente Figueiredo para eles, aí fizeram um negócio parecido com o que temos agora, um escritório para o saudoso Tancredo Neves. E aí ele fez uma volta pelo mundo e tal para se apresentar como o pai da liberdade do povo brasileiro. Como sempre foi feito durante toda a República, era assim. Uma facção de bandido assume o poder, daí diz que os outros estão roubando, e aí aquela facção entrega para os outros, mas sempre os mesmos. Eu fico admirado, eu acabei com todos os partidos políticos, já não vai ter mais no Brasil, mas eu ficava admirado, isso desde tempos atrás. Quando surgiu essa partida arada, tinha o, que hoje é o DEM, era o partido de direita, aí surgiu o PT, que era o partido da bandidagem, que aceitava tudo, mas tinha de ter uma marca e um slogan, e aí eles adotaram o socialismo, ninguém deles sabia o que era socialismo, tudo analfabeto, burro, e não querem saber de leitura. Tinha os grandes dedos lá, bigudo, grandes intelectuais, comunistas, mas tanto que foram expurgados tudo do PT, porque era só roubo, meditismo, morte, tudo que vocês possam imaginar, já dentro do PT, isso vai vir tudo à tona agora. Meus homens dessa área estão trabalhando diuturnamente nisso. E eu ficava admirado é que na eleição do PT se coligava com o DEM no município, não se coligava no outro, daí o PCdoB se coligava também com o PT num lugar, com o PMDB no outro, o PDT no outro, enfim, aquela michorna de ideologia. Eu ficava pensando onde é que está o caráter onde é que está a honradez que fizeram da hombridade, onde está o pudor e a serventia dessa gente. Nessa situação fica um pior do que merda de gato. E é essa casta que a minha nação elege para seus legisladores, seus governadores, prefeitos, vereadores, presidentes do Brasil e dessa esse extrume saem os magistrados, os supremos do STF, escolhidos por notório saber jurídico e libada conduta. só falar com a mulherada lá do supremo para ver a conduta deles. antes eu não tinha nada com isso, mas hoje como magistrado de Estado eu tenho com tudo que acontece essa parte ruim da coisa, ficar mexer de canto na vida dos outros, mas se eu não fizer isso eu perco o controle de tudo. Eu antes de estar no centro da coisa como eu estou agora, imaginava como eu precisava fazer isso, mas agora inclusive vendo o que o pessoal de inteligência, o que os profissionais dos abismos do poder me mostram, eu vi que não tem jeito do chefe de Estado magistrado supremo um. Vejam aí o que acontece, estava fazendo um estúdio aí, mas os rapazes ainda terminaram, eu não sei o que existe com pobre, pobre é pior que leproso, estou sentindo isso na pedra, quando eu tinha dinheiro para comprar tudo, não era dinheiro meu, era dinheiro que eu recebia para isso, eu tinha uma tabelinha de quanto valia cada tipo de de cada tipo psíquico, eu conheço os 33 tipos, então sabia o valor de cada um deles, e aí tinha dinheiro para tudo isso, mas agora é o povo no poder, e o povo no poder, fica tirando 20 reais, 30 reais, do que ganha para comer, do que sobra para comer, ainda tem alguma coisinha, e eu tenho sabido de gente, do povo no poder, que vende bens de casa para sustentar esta batalha, isso me deixa emocionado, do formão, e o martelo que Deus usa para arrebentar a pedra abruta a terra, a gema que ele deve estar procurando, esse formão e esse martelo, é o que me penetra mais fundo, é muito bom, é bom mesmo merecer a confiança da nação, de todos, de ricos e de pobres, mas agora eu posso dizer com autoridade de docência, porque eu aprendi na alma a lição da vida, quando Jesus também não suportou, a oferta da da jovem pobre, não existe mais notícia dessa oferta na história e Jesus ainda não me contou, não eu imagino que foi ela que levou Deus a crucificação. Só bandidos. E nem bandido. Conheço bandidos que não suportariam isso também. Só esses estrumes que estão aqui no Brasil e que estão hoje escravizando e matando a nação não têm sensibilidade por isso. Há pouco botaram aqui na minha página de Bolsonaro num extraordinário feito. Parabéns, Bolsonaro! Caiu de joelhos aos seus pés porque, de fato, Vossa Excelência é o primeiro a ter a grandeza do feito que Vossa Excelência reuniu até a imprensa estrangeira para publicá-lo. obrigou todo o estrume que infecta o Palácio do Planalto à presidência da República não mais serem servidos em mesas, mas no bandejão. era o sistema que o meu querido saudoso amigo José Ariste usava no Paraná quando eu o assessorava. O refeitório do Palácio Iguaçu também a gente pegava a bandeja e se servia. então o mito o excelso capitão Jair Messias Bolsonaro no seu combate aos desperdícios e à corrupção e ao enriquecimento ilícito de governo reuniu a imprensa do mundo para identificar esse seu feito de fato inédito na história da República. Eu inclusive vou pedir que essa publicação que me mandaram fique exposta na entrada do Palácio. o feita inédito. A bandidagem sustentada pelo meu povo no poder que suporta este empreendimento. na base de vinte reais, de trinta reais chega alguns até quinhentos reais eu me espanto mas são pouco é de cem reais para menos. A bandidagem que come nas costas desse povo dessa minha nação que já não tem mais o que fazer é só empresa pedindo recuperação de crédito fusões e incorporações de empresas fugas de empresa todos os dias o Brasil já não existe mais como economia então é claro o chefe da tirania comunista canibal transnacional corporativa terrorista de bandidos que o projeto de poder do PT impôs a nação tivesse de tomar essa coragem extraordinária e ele estava lá na ponta da mesa eu não cheguei a contar as pessoas mas tinha mais de cem na publicação na publicação ele estava com as suas indecências ao seu redor rindo de orelha a orelha claro não estavam pagando nada no bandejão enquanto isso o povo que faz estas lives aqui vocês vendo como é difícil corto suspende a gente faz de tudo para a gente mas pobre não nasceu para isso talvez o pobre tenha nascido para este momento que Jesus está de volta porque ele disse lá atrás me procurarão em toda parte mas não acredite mas não acredite dirão ele está ali está colado aqueles que tiverem de mever catando o resto nos latões de lixo suportando a intempéria embaixo de arbustos por aí e é claro o passo nas suas Ferrari quando me assaltaram ali no Lake City tinha lá um monte porque ali é lugar da bandidão e do poder colocar as amantes lá e hoje as amantes ficam cada vez mais caras eu tenho aqui um vídeo onde uma publicou que o preço deles está na base 8,50 mil reais por uma noite então ali é comum Ferrari, Porsche essa coiseira toda de vez em quando aquela brigarada nos corredores lá se desacerta é elite de Brasília e que quando descobriram que eu sabia que aquilo ali tinha sido construído com dinheiro roubado do Ministério da da Minas de Energia a família construiu isso mora lá e tem os empreendimentos dela lá dentro e a bandidagem tudo paga por isso fizeram aquilo de me matarem lá e era tudo que as forças armadas brasileiras precisavam para encerrar o processo que eu patrocino mas por que isto no dia das mães? porque as mães brasileiras não produziram esta tragédia de civilização que está aí no dia 19 de março de 1964 as mães brasileiras enquanto os homens estavam sumidos menos os homens fardados se levantaram se levantaram na marcha da família com Deus pela liberdade não tinha nem um homem entre elas apenas o saudoso e querido Roberto Marinho colocou a TV Globo a dar cobertura e ele esteve presente e aí chegou o governador Carlos Lacerda também e aí se reuniu a elas o governador Magalhães Pinto de Minas Minas não poderia ficar de fora da história porque Minas é o diamante negro da nação brasileira e foi de Minas que o general Morão Filho quebrou a hierarquia e botou suas tropas na rua para ir prender os comunistas no Rio de Janeiro porque lá é que eles estavam alojados desde o dia 13 de março quando o vice-presidente da China com uma comissão que combinaram lá com João Goulart tinha vindo no dia 13 de março no comício da Central do Brasil aonde China e Brasil declararam que o comunismo maoísta canibal tinha estendido seus domínios para o Brasil então as nossas mães se levantaram dizendo aqui não aqui manda Deus e o nosso Deus presente entre nós é Jesus e o nosso Deus é Jesus chinês reptiliano de nenhuma espécie nos perturbará e se multiplicar imediatamente a alma da mãe exposta dizem que comove até os satanás dizem que na manifestação de São Paulo havia 11 milhões de pessoas ali que já não eram só as mães era a nação brasileira em peso junto com elas o que mais eu presidente constituinte do Brasil queria de mais glorioso para este vosso dia do que lembrar o mundo do que vocês são mães brasileiras como eu não poderia sentir orgulho e humildade extrema diante de vocês mães das minhas filhas deusas divinas provando isso provando isso com as filhas e o filho que vocês deram a nação e que orgulham a pátria mães brasileiras mães das minhas filhas do meu filho todas as mães todas as mães e agora com a falta de homens e a diferença temos 57% de mulheres sobre 43% de homens então está havendo uma desigualdade e além disso as mulheres ainda estão sofrendo o aumento o aumento dos 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 veados dos pederastas e aí as estatísticas que eu tenho estão dizendo que sobra só 17% de homens para 57% de mulheres então a gente explica a quantidade de mães estamos criando filhos sozinho onde estão os homens que geraram esses filhos dentro de poucos dias a nação vai saber onde eles estão meu pessoal já está campo em busca deles mulher que gerou entre nós o próprio Deus que quis do absoluto se fazer homem essa mulher não nasceu para ser parireira universal e nem para ser vaso de descarga espermática de cafajestes de vagabundos que não merece a barba que tenha e agora é moda já do barbudo eu não teria nada com a vida de ninguém se eu não fosse o resumo da minha nação eu sou a cara do meu povo a alma das minhas mulheres dos meus homens e então agora eu tenho a ver sim com o problema não vamos matar os veados não vamos matar os pederastos mas como o meu grande amigo Putin fez na Rússia vamos fazer também aqui no Brasil homem é homem mulher é mulher casa um com o outro forma uma família e se tornam o suporte da pátria o resto que não pode casar vai merecer a nossa compreensão e o nosso amor agora não como modelo social essas leis todas que estão aí vão ser engolidas pelos demônios que as criaram da promulgação da constituição em 1988 para cá não vai sobrar mais nenhuma lei feita por bandido eu já organizei uma comissão de juristas que estão analisando todos os textos legais e vamos então a partir da constituição de 88 criar a civilização constitucional econômica espiritualista religiosa brasileira como as nossas mães instalaram no dia 19 de março de 1964 nossas forças armadas como não poderia deixar de ser poder transformaram aquela promoção num projeto de nação pelo qual permaneceram de 64 a 84 no poder onde eu estive presente de 69 até 84 e então o ideário da revolução 64 que transformou a marcha da família com Deus pela liberdade em nosso projeto de nação tinha de fazer este regresso a república que nós imaginávamos que terminaria entre 2014 e 2016 se prolongou até agora mas eu tenho agora o orgulho de dizer na qualidade de patrocinador da reação de cidadania da nação no seu povo intervenção constituinte no processo histórico que eu só reforçaríamos e mais os monstros do constitucionalismo das universidades de fora que nos auxiliaram criamos na constituição para este momento se não poderíamos ter feito o que fizemos que a constituição nos instrumentalizou para tudo e eu sei que temos grandes constitucionalistas enterrados aí eles vão vir à tona e uns já sabem que eram do tempo inclusive vivos quem também participou é como esquilíbrio da constituição e eles podem contar então a coisa então vou me antecipar só conseguimos evitar a comunização total do Brasil que já estaria feita se tudo estivesse sob o controle do diabo mas o mais certo é que talvez já nem humanidade mais existisse porque uma guerra civil no Brasil desencadearia a terceira guerra mundial aqui todos os cientistas de guerra afirmam a mesma coisa nós as forças armadas em silêncio como trabalho faz parte do sacerdócio militar acabamos com isso eu como patrocinador intelectual da ciência do direito tinha a responsabilidade técnica pelo processo mas mesmo assim eu não me poupei a responsabilidade sem que as forças armadas pedissem eu assinei para elas o compromisso de ser morto e não preso se conduzisse a nação a erro até agora quando não havia como não fazer um erro foi quando Jesus apareceu e disse daqui para frente eu toco e aí resultou a coisa o Bolsonaro se queixando para mim que daquela cadeira lá ele não levanta e que só Deus tira ele lá de dentro mas se for morto dá para ver quantos milhões de edifícios tem aí eu vou incomodar o rapaz lá de jeito nenhum vai ficar lá na cadeira dele e ele já estabeleceu uma encrenca com Deus eu não quero saber comprar encrenca não compro de ninguém quanto mais uma encrenca de um presidente da república com o seu Deus seu Deus é dos evangélicos eu não estou generalizando sendo bem claro os evangélicos das milícias bolsonarianas como também não generalizo os católicos os católicos na sua esmagadora maioria não são bolsonaristas mas tem lá os que são e agora que o homem fez esse efeito extraordinário isso aí eu vou botar nas memórias da civilização brasileira o dia em que o pior bandido porque ele é muito pior do que Lula, Dilma, Michel Temer eles não tinham milícias da qualidade marginal das milícias bolsonarianas aonde os quatro filhos deles são chefes fez o feito extraordinário de acabar com o almoço no palácio do Planalto servido em pratos e impôs o bandejão faltou só ele publicar que quem paga o bandejão são as mães brasileiras aquelas mães aquelas mães que no dia 19 de março de 1964 disseram que os comunistas que estão com Jair Bolsonaro não tem assento dentro da pátria brasileira e os meus militares os meus militares agora porque eu sou comandante suprema e autoridade suprema deles e isso me fez realizado completamente na vida jamais, mas jamais mesmo eu nascido lá na invernada redonda no meio de ovelha, de cabrito, de boi e de vaca de rato, de bicho, de perna e criei muito de repente eu seria o magistrado supremo da minha nação isto é muito para minha insignificância só tomo alento e não me assusto porque Jesus também veio de uma estrevaria do meio de bicho como eu então eu acho que quando ele me designou agora para a tarefa ele levou isso em consideração talvez sejamos parecidos também no desprendimento porque como alienígena eu não tenho interesse nenhum por nada aqui na Terra apesar de a Terra ser um planeta encantador mas eu prefiro lá da multidimensionalidade de um delve então com isto vamos falar um pouquinho então da mamãe Terra que a síntese de todas as mães a gênese de todas as mães o início de toda a vida aqui a mamãe Terra neste seu dia não pode mais nem gemer a atmosfera que a envolve e onde ela supre o sistema biológico solar que se constitui dos DNA das espécies com as quais Deus o constituiu não tem mais força para suprê-lo centenas de espécies viventes já desapareceram mas a vida depois que ela é processada no sistema biológico solar ela não desaparece então ela vira na microvidas as espécies que um dia eram composição fisico-químicas como nós e as outras que ainda remanescem desapareceram desapareceram agora elas são vírus vírus imatáveis como é o meso depois da desintegração do átomo elétrons, prótons aí sobra o meso lá atrás esse não tem o que fazer com ele ele já não é mais uma matéria capaz de ser manipulada ou de ser detida por alguma coisa ela não é detida nem por si própria esse é o vírus é a microvidas então não foi gerado pela natureza isso já é produto nosso e é claro que a mamãe inteira está chorando seus últimos suspiros se não fosse nós nas falanges de Deus dos construtores do mundo teríamos sido mandados para cá por ele não foi um trabalho fácil eu estou aqui neste meu jeito aqui há oitenta anos sem ter tido um único momento para mim não vi a vida passar porque nem as minhas próprias filhas que são partes da minha alma eu praticamente não as vi crescer mas eu estou aqui como os outros também que estão aqui estamos para salvar a mamãe terra que nos acolheu e nos deu este invólucro que nos acomoda através do ventre da minha mamãe cantinha cuja ausência sem me queixar de Deus sem me queixar do jeito que ele estabeleceu a criação mas eu tenho de dizer é uma ferida que nada cura mãe talvez seja essa ferida que me levou a este desprendimento que me levou a este desprendimento de estar com a minha pauta orçamentária com 35 trilhões de reais destinado para o sistema de saúde quântica brasileira brasileira que tratar a terra mamãe terra e já estamos com os dois pontos de início desse tratamento o rio Tietê em São Paulo e o rio São Francisco nós já poderíamos estar com o parque industrial que nós precisamos antes disso já instalado poderíamos já estar com alguns hospitais funcionando mas esses demônios que estão no poder nos impediram e enquanto eu venho anunciando para vocês não é mentira eu já mostrei para todo mundo que veio aqui o projeto inteiro desse sistema de saúde enquanto eu anuncio para vocês isso aí Jair Bolsonaro me bota no sapato com o seu extraordinário desempenho de estadista com a imprensa do mundo inteiro para publicar que hoje no palácio do Planalto não se come mais em pratos você come no banho de jão mas quem interessa para um demônio os meus pobres que estão morrendo bem ali nas grades que ele colocou para se isolar do povo ao redor do palácio do Planalto quem dos meus pobres pode chegar perto do palácio do Alvorado na época de nós militares por lá a pobreza até chegava lá dentro as vezes eu estava por lá e via isso tinha guardinha ali perto daquela daquela valeta de água para ver a identidade da gente hoje na democracia ninguém passa para o outro lado a não ser dos bandidos porque hoje a bandidagem não quer saber da nação é portão eletrônico é porteiras é guarnições por toda a parte eles vão passar pela mesma situação e eu já tenho dito para todos e no na exposição que estou colocando para sua excelência o presidente Jair Messias Bolsonaro oitenta anos se eu esquecer a chave de onde a polícia federal os colocar porque eu já disse para elas a chave tem que ficar comigo e nessa idade pode acontecer eu já estou meio esquecido de repente esqueço essa chave em algum lugar não acho mais e eles acabaram ficando lá fechado a única coisa que me preocupa se acontecer isso é que cadeia não vai existir mais no Brasil isso não vai existir mais porque ter esses prédios vou meter meus técnicos e meus brindados em cima e fazer virar pó tudo que é do diabo aqui vai ser assim então ontem na prova de ontem eu falei para vocês que não vou machucar ninguém não vou mesmo ninguém um ano ninguém nascido de descendência de Gênesis da espécie da raça humana eu não falei nos demônios que encarnam na procriação humana então com esses a fala é esta os humanos estão cobertos pelo dever de misericórdia de Jesus foi por esses que ele morreu matado pelos demônios contra os quais ele já estabeleceu a sentença para executar agora que ele está de volta apartai-vos de mim mas ditos para o fogo do inferno de onde nunca deveriais ter saído então o homem está bravo e aí se eu perder a chave de algum presídio aí ele não vai me chamar atenção ela não quer que eu volte mesmo do inferno então minhas mães eis aqui o vosso filho do alto da cruz jesus frente ao desespero e as lágrimas de sua mãe jesus tinha o seu filho ao lado dela e entregou para ele eu tenho de fazer a mesma coisa eu tenho de fazer a mesma coisa eu tenho de fazer a mesma coisa pátria que vocês estabeleceram no dia 19 de março de 1964 a civilização espiritualista religiosa que vocês estabeleceram naquele dia nas forças armadas que não são meus filhos são ministros de Deus mas quiserem a Deus que eu fosse agora neste momento o comandante supremo e a autoridade suprema delas que me dá o mesmo grau de pai porque como comandante supremo e a autoridade suprema das minhas forças armadas eu sou o pináculo da hierarquia e o pináculo da hierarquia não está para ser mestre para comandar nem nada ele está para dizer as forças armadas de Deus o quanto a nação na qual elas se confundem as amam as respeitam e as valorizam e as valorizam do mesmo modo como elas valorizaram a nação e nessa nação as mulheres brasileiras as nossas mães quando transformaram a marcha da família com Deus pela liberdade no ideário da revolução de 64 que como dizem os antigos eu me tornei o herdeiro absoluto desse ideal e agora realizo essa herança aqui hoje como presidente do Brasil chefe de estado e magistrado supremo da nação não venho para transformar as refeições do Palácio do Planalto lá em bandejão até porque eu não preciso de toda aquela gente que está lá dentro 64 secretarias cada secretaria tem um monte de gente não há como um homem tenha expediente em qualquer país do mundo para ser servido por 64 secretarias eu já falei para vocês aí não tem, já fizemos experiência disso o Brasil não tem de onde tirar assunto para tudo isso nem para a quantidade de ministérios já está pronto aí o ato estou acabando com tudo esses ministérios só que não vamos sair de chininho não só vamos deixar o Brasil depois que me disserem a causa pela qual eles faliram o país tem de esclarecer isso tem de esclarecer isso se não esclarecerem isso mas não vão sair mesmo do Brasil já estão encaminhando tratados com o mundo inteiro e aqueles que saírem lá para fora eu vou exigir que os governos da onde eles forem e acabe com eles lá tem de ficar aqui para me explicar porque eu sou economista eu sou engenheiro de finanças eu estou instalando agora um programa monetário para o mundo inteiro para salvar a humanidade inteira e eu não entendo como os funcionários brasileiros hoje são os 2% de ricos no Brasil e a minha nação está falida com 66 milhões e 400 mil pessoas sem amparo de sobrevivência na economia do Brasil tem de me explicar isso aí eu nunca disse que sou professor de Deus eu nunca disse que eu entendo tudo como Jair Messias Bolsonaro se botou a coisa aqui para me ler também ele vai me explicar quanto ele está economizando para o país com esse seu heroísmo e quanto dessa economia vai para o meu povo que está ali na rua morrendo pelo terrorismo do desabrigo essa situação mais brasileira evidente que não foi vocês que criaram e é por essa situação que nós militares fazendo as veias de João as recebemos Jesus os entrega aos nossos cuidados militares e como ministros de Deus vocês vocês receberão de nós todo o carinho que uma mãe merece mas acima de tudo a nossa consciência de homens que usam arma para defender sua nação e sua pátria de que vocês são as deusas da criação como fontes da vida de onde nós homens nascemos vocês não serão mais vaso de descarga de cafajestos e nem serão mais mãe e pai é muita população sem pai que nós temos no Brasil temos um milhão setecentas e quarenta mil mães um milhão setecentas e quarenta mil mães de nove a dezesseis anos com os filhos ao encargo das avós também sem maridos uma grande parte delas sustentando os netos além dos filhos próprios que sustentam e a mãe do neto trabalhando de diarista fazendo alguma coisinha em casa para vender na rua e eu tenho no meio dessas algumas que se fazem presente lá na conta do Banco do Brasil que a conta do povo não é minha vinte reais eu quis saber e soube é dessas vós então minhas mães meninas Jesus entregou vocês para mim que como comandante supremo e autoridade supremo das forças armadas sou o João o filho dele recebendo a mãe virgem Maria ao receber vocês recebam a mãe terra a mãe de Jesus a nossa mãe por excelência meninas mães nós vamos achar os pais de todos os filhos um milhão setecentas e quarenta crianças aí nós vamos achar os seus pais muito obrigado Deus abençoe as mães do Brasil e lhes dê força porque nós estamos já de uma hora para outra eu acho que da semana que vem em diante já vou começar a despachar no escritório de campanha da presidência da república um abraço caloroso das forças armadas em mim a quem Jesus entregou vocês a sua mãe que realmente sejam saltos jakten